Olá pessoal, hoje então nós vamos mostrar um vídeo, um trabalho de junípero, esse aqui é chamado junípero os comunes, ele é um junípero mais resistente ao calor, mais indicado para as nossas condições, esse exemplar foi podado as pontas, ele esticou e a parte de baixo vai secando, então foi retirado as pontas para ele rebrotar e melhorar a folhagem, mas aqui nós vamos fazer uma modificação da estrutura dele, ele está muito reto nesse pedaço aqui, o diâmetro aqui não muda quase nada para cá, nós vamos tentar alterar isso e vamos tentar alterar a forma dele, mas para isso eu já queria mudar o ângulo inclusive, queria fazer ele quase uma meia cascata, mas não seria uma meia cascata, seria um eletroformal com um remo pendente, seria o ramo, o primeiro ramo em meia cascata, mas para isso eu vou desmontar o torrão e vou levar ele para lavar um jato, então agora nós lavamos o torrão e deixamos uma pequena parte ainda intacta para continuar absorvendo nutrientes, agora a gente pode ver aqui algumas raiz foram descobertas e são bem bonitas, nós plantamos, vou plantar nessa posição inclinada, porque eu quero que o primeiro ramo seja bem pendente, e esse aqui é o que a gente chama de vaso provisório, então é um vaso com substrato novo, um volume um pouco maior do que o vaso que ele vai ter no futuro, para que ela possa ficar mais bem nutrida, nós vamos acomodá-la, Então, nós vamos Vamos lá. Então, esse juniper, então, ele ficou cinco anos no chão e cinco anos no tambor cortado. Agora nós vamos modificar a estrutura dele. Vamos lá. 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 Eu ponho relativamente apertado. Eu ponho relativamente apertado. Eu ponho relativamente apertado. Eu ponho relativamente apertado. Eu ponho relativamente apertado e coltivo. Eu ponho de limite apertado. Eu ponho relativamente apertado. Vamos lá. 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 Vamos lá.